Xarope para gripe. Acaba com a tosse seca e a garganta irritada. Bora para a receita? Para essa receita vamos começar cortando a laranja em quatro partes. Retire a casca da laranja. Vamos precisar só da casca. Em seguida corte o limão em rodelas. Se preferir retire a linha branca do meio do limão. Depois do limão corte uma cebola em quatro partes. Vou usar também 50 gramas de gengibre. Corte em rodelas. Agora vou para o fogão. Em uma panela coloque uma xícara de açúcar. Coloque o fogo em chama média para não queimar. Misture sempre. Até que vire um caramelo. Quando chegar nesse ponto coloque as rodelas de limão. Misture um pouco e coloque a casca da laranja. Corte as cascas ao meio. Coloque as cebolas. Em seguida coloque o gengibre. Dois dentes de alho picados. E uma colher de sopa rasa de canela. E um copo americano e meio de água. Se você quiser, você pode estar usando a canela em pau. Misture e deixe cozinhar por uns 20 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo e deixe esfriar. Essa receita é simples e esse xarope é excelente para o resfriado. Para guardar o xarope, eu estou usando um pote de vidro. Mas você pode estar colocando em qualquer outra vasilha com tampa. Lave e esterilize com álcool. Coloque o vidro sobre um pano de cabeça para baixo e deixe até secar. Coloque o xarope no vidro e já está pronto para o uso. Recomendo que tome uma colher de sopa desse xarope de 3 em 3 horas, até amenizar os sintomas. Com certeza, você vai ter ótimos resultados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe a receita. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus